Já estamos de volta com o programa da Comunidade, 11 horas e 35 minutinhos ao vivo. Você pode continuar ligando e participando aqui do nosso programa, viu? E olha só, nesse clima de ao vivo, nós já estamos aqui com ela, Thaís Magalhães, do Economiza Manaus. Bom dia, Tatá. Bom dia, Bruno. Olha, o EconomizaManaus.net trouxe uma oferta para quem quer estilizar o veículo e economizar no Economiza Black. A tapeçaria Parazinho Rei do Volante encapa com couro sintético os bancos do seu carro. Além de deixar o carro com visual mais clean, é mais fácil de limpar e tem maior durabilidade. Isso de R$ 1.400 por R$ 840. Além disso, você pode garantir o conforto na hora de dirigir, aplicando couro sintético também no volante, de R$ 140 por R$ 84,99. Acesse EconomizaManaus.net, baixe seu cupom gratuitamente e confira nossas outras ofertas. Até porque o Economiza Manaus continua com o Economiza Black até o dia 30 de novembro com mais de 60% de desconto. Então, você já sabe, Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso, né, Bruno? Nossa, sem doer no bolso mesmo, a Economiza Manaus invadindo os quatro cantos da cidade, não é isso aí? Todos, todas as zonas. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, até mais. E olha só, minha gente, nós vamos agora, você sabe que o Agora, na minha casa, está lá na Compensa. Alô, Emerson Santos, ele vai entrar e vai invadir a sua casa e você já sabe a senha, né? Se não sabe, é a coisa mais fácil do mundo, porque ela tá aqui todos os dias. Ele vai entrar na sua casa e vai te perguntar quem é a apresentadora oficial do programa Agora. Aí você vai responder Joana? Não. Você vai responder Bernadette? Não. Joaquina? Não. É Márcia Lasmar. Márcia Lasmar. Tá bom? Vamos ao vivo lá com Emerson Santos, direto da Compensa. Alô, Emerson, cadê tu, homem? Fica, panela de pressão. Eu estou aqui, meu amigo Bruno. Ei, vamos, vem cá. Panela velha que faz... Comida boa. Ei, o homem conserta tudo, conserta até coração, conserta coração também? Depende do coração. Depende do coração. Depende. Ah, tá certo. Esse homem conserta tudo, o ventilador conserta tudo. Está aqui na comunidade, aqui nesse bairro da Compensa 2, no Beco Neon. Tem o nosso amigo também que conserta a televisão. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem com o senhor? Olha aí, ó. Como é o nome dele, Ivan? É teu irmão, né? É Ivan, Vanderlan. Vanderlan, grande Vanderlan. Grande abraço à comunidade, todo mundo, os vizinhos, tudo bem? Está todo mundo aqui, ó, assistindo ao programa da comunidade, a TV em Tempo, o programa Agora. Queremos agradecer a tua audiência, a sua participação e falar também da variedade Salmo 91, gente. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Olha, tem loja na Cidade de Deus, Tancredo Neves, tem no São José, no Mutirão, Cidade Nova, Manoa, Torquato Tapajós e Parque 10. A melhor loja de Manaus, junto com o melhor programa de Manaus, leva para a sua casa prêmios. Você fica sintonizado aí. Você que mora aqui na rua, tudo bem com a senhora? Está assistindo aí o programa? É, olha aí, está pensando o quê? Ó, daqui a pouquinho, eu estou nessa rua, vou entrar em uma dessas casas aqui e você vai ganhar prêmios da variedade Salmo 91. Agora é com você, minha amiga, querida, Márcia Lasmar. Olha, Emerson, a Márcia já está preparada aqui do ladinho, porque chegou a hora de comer aqui no programa da comunidade e você ia aprender, não é mesmo, Márcia? Isso mesmo, não sei por que eles não jogaram para mim direto. Ah, poxa. Olha, gente, vamos lá aprender o menu saudável de hoje, a receita saudável de hoje. A gente vai fazer uma esfirra proteica de soja. Isso mesmo. Menu saudável no ar. E hoje a gente vai aprender a fazer uma super receita de esfirra com aquela maionese, que aqui a gente tem a base, né, Ed? Mas que ela já ensinou aqui, inclusive você pode botar manjericão, pode botar hortelã, pode colocar orégano, o que você quiser para poder ficar o molho de acordo com a sua preferência. Isso mesmo. Vamos começar? Quem não pegou a receitinha, né, pode ir lá no Instagram, né, Márcia? Não, mas pode ir explicando aí, que daqui a pouco ela vai aparecer aqui do lado, não tem problema nenhum, não. Então, gente, vamos aqui aprender a nossa esfirra, que é bem simples, como todas as receitas que eu trago aqui para vocês, e ela é muito saudável também. Nós vamos precisar de água morna, tá? É duas xícaras de água morna. Isso. Isso, tá? Duas xícaras de água morna, nós vamos precisar. E aí nós vamos acrescentar aqui, gente, o fermento biológico, duas colheres de fermento biológico nessa água, tá bom? Bem simples de fazer. Lembrando que o telespectador pode acompanhar todos os ingredientes e o passo a passo dessa receita no Facebook também. E lá no Instagram também vai ter a receita toda detalhadamente, como a Ed disse aqui. Isso mesmo. Isso aqui é o fermento biológico para pão, né? Isso, para pão. Aí nós vamos acrescentar uma colher de sopa rasa de açúcar, eu estou utilizando aqui o açúcar demerara, tá? Você pode estar usando o açúcar mascavo, pode estar usando um adoçante da sua preferência, tá bom? A Ed sempre prefere o açúcar demerara porque não dá cor, né? Não altera a cor visual da comida, mas é tão saudável quanto, né? É verdade. Então, gente, aí você, uma dica aqui bem importante para você é deixar esse fermento, ele dá uma fermentada, porque o açúcar e o fermento, Márcia, com água morna, ele fermenta rápido. Deixa assim uns três minutinhos e aí... Não precisa misturar não, para dissolver esses brumoszinhos, não? Não, não precisa. Aí ele vai dar uma fermentada, você vai ver que ele vai ficar cheio de espuminha, tá? Então, quem aí, pessoal que tem tempo em casa, né, você pode fazer isso, tá? Após esses três minutinhos, você deixando o fermento agir, você vai colocar os demais ingredientes. Eu não sou, eu sabe que eu sou uma ignorante na cozinha, né, Ed? Por que que tem que esperar fermentar? Para dar maciez a massa? Isso. Ou para dar volume? Para a massa ficar macia, ela fica bem melhor na hora de você sovar e ela fica bem macia mesmo. Esse é o segredo, é um segredo meu, isso, né? Pronto. Estou passando aqui para o pessoal que está em casa assistindo. Obrigada a saber. Vai. Então vamos lá, nós vamos precisar de meia, meia é xícara de óleo, tá? Para essa receita. Quanto tem aqui? Aqui é uma xícara e eu coloquei só meia de óleo. Tá bom. Que é para essa quantidade de água e de fermento que você colocou. Para duas xícaras de água, tá bom? Nós vamos precisar de meia de óleo. E aí nós vamos utilizar aqui o sal, estou usando sal marinho, uma colher rasa de sopa, tá? Uma colher rasa de sopa de sal marinho. Coloca aí. Isso. Coloca aqui. E ela mexe mais um pouquinho. É, vou mexendo e aí eu já vou colocando o trigo branco e eu estou acompanhando aqui de farelo, tá? Farelo de trigo, que esse aqui é o farelo de trigo, que tem todas as fibras aqui, os nutrientes neste farelo. Que é para poder a sua esfirra ser uma esfirra integral, né? E quem não quiser usar trigo branco, né? O trigo convencional que nós vamos utilizar aqui, você pode estar utilizando o trigo integral, que também dá certo, né? Se você já gosta de utilizar o trigo integral, então pode usar, não tem problema, tá bom? Lembrando que enquanto ela faz a mistura do trigo integral e do farelo, você continua ligando para o nosso agora premiado para poder ganhar dois almoços hoje lá no Ed, sabor natural, que fica ali no Bolevar, tá? Então fica ligado você que está aí do outro lado, olha aí, ela está acrescentando agora o trigo branco, porque é saudável e você que está aí do outro lado pode acrescentar trigo integral, não tem problema nenhum não. Isso, eu estou... Aos pouquinhos também, né, Ed? Isso, sempre aos poucos. Eu estou aqui, vamos falar assim, né? Eu estou dando um valor a mais no trigo branco, né? Porque é que ele só está amido e eu estou dando aqui para ele ficar forte, né? Para ele ficar mais limpo. Preferência ao farelo. Isso, farelo. Para ele não ficar branco, ele vai ficar semi-integral aqui, tá? Essa massa. Então, gente... Ah, é importante dizer isso, semi-integral, porque ela está usando trigo branco. Se eu falar integral, foi porque eu usei, além do farelo, eu usei o trigo integral, né? Isso. Que é uma grande falha dos pães integrais que você encontra por aí, tem que ficar muito atento. Se o seu médico mandou você consumir alimentos exclusivamente integrais, você precisa dar uma olhadinha naquele quadradinho lá atrás para saber se aquele pão tem realmente só ingredientes integrais. Se tiver massa branca lá, se tiver trigo branco, é porque ele é semi-integral, né? Isso mesmo. E aí, gente, é muito simples essa receita. Já mexi aqui, já misturei, né, os ingredientes. Vou colocar aqui minha luva, né, Márcia? Para poder, então... Coloca. Misturar melhor, porque vocês sabem, né? Quanto mais a gente sovando com a mão... Tem outra? Tu vai querer usar da outra? Não. Então eu vou usar outra. Tá bom. E aí, gente, é muito simples. Com essa massa aqui também, você pode até fazer uma pizza, viu? Ela é uma massa super versátil, que você pode fazer também outros ingredientes, como... Você pode fazer uma pizza, pode fazer pão. Com essa mesma massa dá para fazer pizza? Com essa mesma massa. Estou te atrapalhando, Ed? Tá, não. Está ótima. Dá para fazer a gente, a gente aprende, né? É. Pelo menos mexer a massa, eu mexo. É. Posso até... Tem que colocar a mão na massa, aí aprende mais fácil. Pastel de forno pode fazer também, né? Pode fazer pastel de forno. Olha a Nilza. A Nilza já está aqui dizendo para fazer para as filhas dela. Olha que legal. Tem que sovar, tá, Nilza? Isso, dá uma sovadinha para misturar. Ela é muito simples, porque ela cresce rápido, essa massa. Aí ela já é fácil da gente fazer. Vamos fazer então aqui. Olha, sovar é isso, tá? Isso. O pessoal não acredita em mim lá dentro. Olha aqui, ó. Estou sovando. Só vai é isso, amassar a massa para ela ficar bem macia. Está aqui, ó. Olha aqui, olha. Como sovei bem direitinho. Eu vou tirar porque eu me aborreci com esse pessoal. Vamos fazer nada não. Só aborrecido. Aí, gente, olha, nós vamos aqui... Que passada. Vou só comer agora. Nós vamos aqui pegar uma porção de massa, né? Vamos pegar uma porção de massa. Presta atenção, hein, gente? Agora eu vou precisar da minha outra lua. Ainda bem que tem outra aqui, que eu não gastei a última. Então, gente, olha, é muito simples de fazer, tá bom? Pegou a massa, você vai abrir lá na sua casa, porque tem uma bancada maior, né? Você tem mais um espaço. Minha nossa bancada é grande, tá, Ed? Ela é grande. Ela é enorme. Aí, gente, olha, vai pegar e você vai... Um recheio da sua preferência. Você pode estar utilizando o que você deseja para colocar aqui na sua esfirra. Ah, Ed, ela não consome nada de origem animal. Mas quem consome um queijinho, pode colocar um queijinho. Isso mesmo. Pode colocar um queijo com orégano e tomate. Isso mesmo. Eu, como não utilizo nada de origem animal, eu fiz aqui um recheio de proteína de soja, bem gostoso também, tá? Que não deixa a desejar, né, massa? Tempera direitinho, igual carne moída. Isso, igual carne moída. Aí eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, meu recheio. Olha aí, ó. Tá? Com a carne de soja temperadinha. E eu vou fazer o formato da minha esfirra. Enquanto ela faz o formato da esfirra dela, você que tem do outro lado, continua ligando para a gente, para poder ganhar os dois almoços lá no Ed, sabor natural. Carlinho. Olha, Carlinho. Olha aqui para eu ensinar isso, bem de pertinho. Olha, menina. Presta atenção. Tem que prestar atenção porque ela está ensinando a amassar a esfirra. Eu estou ensinando a amassar aqui, ó, como fazer o formato. Olha aí, ó. Para fazer o triângulo, olha. Olha aí, ó. Isso, Carlinho. Tá, ó, esse é o Gesiel, manda. A culpa de Gesiel que não corta com essa câmera. Ah, o Gesiel. Olha aqui, gente, como fica. Mostra aí, ó. Olha aí, ó. Um triângulo. Tem que ficar um triângulozinho. Aí ficou... Aí fica assim, ó. Esse é o resultado, tá? Esse é o resultado. Olha. E aí, a gente... Espera aí que eu tenho que comer ainda, Nilza. Espera aí. Olha, enquanto eu como... Com o molho que ela já ensinou, enquanto eu como, Bruninho, é contigo. Eu vou guardar uma, Bruna. Ele vai colocar logo aberta. Essa foi a receita do nosso menu saudável de hoje. Eu vou comer a esfirra. Delícia! É muita sacanagem isso, nesse programa. Sabia? Muita. Tá babado aqui? Tá babado, tá babado. Vem pra cá, Márcia, porque eu já estou aqui ao lado dessa gata, Jéssica Stetnes. Esse nome maravilhoso. Jéssica, me conta, como é que tá agindo de shows aqui pela cidade de Manaus? Eu sei que você canta bastante, né? Então, olha aí, gente. Pra quem quiser conhecer meu trabalho, pra quem já acompanha e quer assistir, pode chegar hoje lá no restaurante Coco Bambu, no Shopping Ponta Negra. Todas as quartas eu tô lá fazendo voz e piano. Começa às 19h30. Sexta-feira agora, tô na Galeria Cristal, também fazendo voz e piano. E domingo, no restaurante Feli Cori, se você quer almoçar gostoso e ouvir uma música legal, eu vou estar com o Elias Moreira lá, a partir de meio dia e 30. Quer dar também aí, tu, pra agendar de shows, falar com a galera de casa. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Ele é tímido mesmo, ó. Ó, obrigado pela participação do programa de hoje. Vai estar sábado também lá no Art Music? Vou fazer um esforço, né? Porque tem ensaio, tem outras coisas, mas eu acredito que sim. Eu quero acompanhar meus amigos. Preparada pra essa semifinal? Sim, preparadíssima, né? Grandes cantores aí na semifinal. É verdade, porque sábado agora eu tô aonde? Tô aqui com o Carlinho ou tô com o Maurício? Tô aqui, né? Aqui? Aqui. Olha só. Sábado agora, Art Music, a partir das 11h15 da manhã, ao vivo, na tela da TV em Tempo. Já lá no Lês Artistas de Café, ali na 7 de setembro, ao vivasso, com a sétima e última eliminatória. Porque já na outra é a semifinal pra escolher os três últimos finalistas. Você não pode perder ao vivo. E a gente vai agora com Jéssica e Stephanie. Obrigada aqui, viu? Obrigada, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Jéssica, do Art Music pra você. Como no romance O homem dos meus sonhos me apareceu um danse Era mais um, só que num relance Os seus olhos me chuparam feito um jum Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse jeans e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou me oferecer um drink Me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então Ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilingüendo Tanda o som do blues Abusou o discote Disse que meu corpo era só dele Aquela noite Eu disse please Chalei no decote Disparei com as faces rubras e febres E voltou no derradeiro show Com dez poemas e um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus Numa turnê Como amar esposa Disse ele que agora só me amava como esposa Não como está Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou Me queimou as rosas Obrigada aqui pela participação do nosso programa E agora a Márcia já está prontinha ali Para dar um recado para você Márcia, é contigo Joga para mim, Bruninho Eu quero falar com você que está aí do outro lado Que já está planejando as festas de fim de ano E está com aquela gordurinha localizada Para tudo Preste atenção Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake Olha aí esse depoimento Eu estava um pouco gordinha Mas eu nunca fui de frequentar a academia E minha prima já tinha emagrecido com o Lipo Max E me indicou Eu comecei a tomar Emagreci, emagreci No total eu emagreci 7 quilos Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo Graças ao Lipo Max Viu só? Lipo Max Plus controla o apetite Elimina gorduras localizadas Regula o intestino E assim você emagrece Agora associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake Aqui você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo E Lipo Max Shake é super prático Vem em sachê e possui leite desnatado Podendo ser preparado em qualquer lugar é só adicionar água Lipo Max Plus e Lipo Max Shake A receita é para você perder peso Ali é Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabay Agora se lhe oferecerem outro produto Não aceite troca de farmácia Mas não troca de produto Bruninho é contigo Obrigado Márcia Agora toca essa sirene Ricardinho Porque a polícia prende dois integrantes De uma quadrilha especializada em furtos e arrombamento E com eles foi preso Um dos maiores receptadores de furto de Parintins Quem traz esse e outros destaques Aqui na tela é Tadeu de Souza Alô Márcia, alô Bruno, alô amigos do Agora Alô parintinenses que acompanham as informações Aqui da ilha Tupi da Baranda Márcia, dois homens foram presos Acusados de participar, de integrar uma quadrilha Que vinha realizando furtos e arrombamentos aqui em Parintins E com eles a polícia conseguiu chegar A um dos maiores receptadores de furto aqui do município de Parintins Na tela do Agora Uma guarnição da polícia militar prendeu ontem em Parintins Harrison de Souza da Silva, 27 anos Sidney Morão Péricles, 18 anos Acusado de furtos e arrombamentos na cidade Através dos dois A polícia chegou a este homem Davi Duque de Castro, 21 anos Acusado de ser um dos maiores receptadores de furto na cidade de Parintins Vamos continuar com as informações Márcia, baixaram ontem para o presídio aqui Dois homens que foram presos no final de semana Coloca na tela aí, diretor Coloca aqui na tela O Henrique da Silva e Silva De 22 anos E este cidadão aqui O Ramon Kerlan Oliveira Mello, de 20 anos Quando ele foi preso, Márcia Ele disse que era menor de idade para a polícia Tanto que nós mostramos ele aqui no Agora de Costa Porque ele dizia que era menor, tinha 17 anos E a polícia descobriu que ele tem 20 anos Na tela do Agora Foram transferidos na tarde de ontem para o presídio local Henrique Silva e Silva, de 22 anos E Ramon Kerlan Oliveira Mello, 20 anos Os dois foram presos no final de semana com mais de 2 kg de droga no porto de Parintins Durante uma ação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar E da Força Tática da PM Durante a sua prisão Ramon Kerlan Oliveira Mello Disse aos policiais que era menor de 17 anos Mas a polícia civil descobriu que ele é maior de idade E a última informação aqui da Ilha, Márcia É que neste momento Estão lá na Agrovila do Mocambo No local onde morreram as três crianças Na última segunda-feira Morreram afogadas Uma equipe chefiada pela delegada Da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos E do Conselho Tutelar Começam as investigações A polícia quer saber se houve realmente Se foi uma fatalidade Ou se as crianças foram vítimas de violência De alguma outra situação Na tela do Agora Seguiu na manhã de hoje Para a Agrovila do Mocambo Uma equipe da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos Para iniciar as investigações relacionadas à morte e por afogamento Decauã Oliveira dos Anjos Ferreira, 6 anos Henrique dos Anjos Ferreira, 4 anos E Ramílio dos Anjos Ferreira, 2 anos O fato aconteceu na tarde da última segunda-feira, dia 27 Uma equipe do Conselho Tutelar Também está acompanhando a Polícia Civil Bom, esse é o nosso Destaques aqui da Ilha Tupirabarana Do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa Agora Uma coisa triste, né? Muito criancinhas A polícia está investigando se houve realmente algum fato Que leve a entender ter sido negligência Já que eram crianças muito pequenas E elas acabaram indo ao lago e morreram afogadas A polícia vai investigar e a gente vai acompanhar esse caso Então, horário, 11 horas e 56 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa Sabe quem vai te trazer a dica agora aqui na nossa tela? O Valdir Fala aí, Valdir Olá, Márcia Estamos de volta para falar do hipermeno Sinal de saúde e disposição, Márcia Veja o que vai dizer agora a Dona Maria Aparecida Dona Maria Aparecida O que a senhora tinha? O que a senhora sentia? Antes de conhecer o hipermeno? Sim, dormi E a senhora sentia E a mão estava ficando aleijada Ficava toda torta E graças a Deus eu estou bem Eu tinha também astrosa E senusite Tudo biorei Então, bem melhor Hipermeno não é remédio Não está venda em farmácias E é um complemento alimentar Compre ele agora pelo telefone É só ligar 99430-4646 99430-4646 Peça ele agora e receba em sua casa Ou corra para a nossa loja Loja Hipermeno Manaus Floriano Peixoto 215 Muito obrigada, Valdir Daqui a pouquinho a gente tem na minha casa agora, Bruno É, e você que está aí na corpensa Não esquece a senha Aliás, a pergunta é Quem é a apresentadora oficial do programa agora? Quem será? Você vai responder Bernadette Não, nem Joana Bernadette Lasmar É Márcia Lasmar Não é Mariana Lasmar Na minha casa agora Daqui a pouco, depois do intervalo Não se sai daí, não Joana Lasmar? Eu acho que é Márcia Lasmar E 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 eu acho que é Márcia Lasmar